E aí, pessoal, aqui quem fala Wokia666 e estamos aqui para mais um vídeo dessa vez aqui de Robocraft. Depois de uma caralhada de tempo, estamos aqui de volta para esse épico jogo que recebeu novas mudanças, atualizações épicas. E bom, para começar, aqui no Forge temos armas novas. Vamos ver aqui, a movimentação não mudou nada. E bom, vamos ver aqui as armas novas. Aqui temos as armas semigênor, mas foram reduzidas os nerfs de distância em mira. Os Ray Cannon continuaram do mesmo jeito. Adicionaram aqui a Fogo no Céu versão reduzida. Fizemos uma versão reduzida aqui da Fogo no Céu, que é essa daqui. E bom, só tirar metade dela, tirar esse coffee kit gigante, colocar o menor de bloco. Bom, o Protonshake recebeu uma nova atualização, que foi esse novo aqui. Esse daqui é uma mistura desse com esse. Vocês vão entender mais para frente. Ele funciona melhor também, tirar um pouco o nerf desse aqui, que estava absurdamente chato para pegar. Bom, eu vou juntar uma grana para pegar esse daqui, por causa que ele é uma minigun. Sim, ele é uma minigun. Ele sai metralhando, ele esquenta. E ele é legal para você colocar num robô, que é muito bom também. Eu acho legal também a versão reduzida da Fogo no Céu, porque ela é bem mais prática do que esse trambolho aqui. Você pode colocar um de cada lado do seu robô, ao invés de colocar uma caixa gigante dessa no meio do seu robô, que vai ocupar espaço para caramba. Isso daqui é uma versão reduzida. O dano dela é um pouco menor, mas vale a pena pelo tamanho dela, a praticidade. Realmente muito bom. No geral, não mudou muita coisa. E, bom, pessoal, foi isso mais que eles adicionaram. Eles adicionaram esses três aqui, foram as últimas implementações. Adicionaram um novo módulo, que é esse daqui. Ele, basicamente, solta um raio laser gigantesco sobre a base inimiga ou sobre o inimigo. Ele tem um delay, mas quando afeta esse delay, ele dá um tiro gigante, que é capaz de dar um hit. Eu não sei muito bem como funciona, mas aparentemente é muito forte isso daqui. Também dá para ver aqui pelo preço, ele é bem salgado. Eu gostaria de ganhar um desse. E, bom, vamos para o ranqueado. Porque eu já estou bronze 5 e eu quero virar prata em vídeo. Então, se vocês me querem ver aí, eu virar prata em vídeo ou falhar brutalmente e acabar perdendo uma colocação, assistam o vídeo até o final para saber o que aconteceu. Porque vai do ar do mesmo jeito que está aqui e já era. Vai na íntegra. Tomara que vá logo, porque eu estou um pouco ansioso. Bom, beleza. Esse daqui tem áreas abertas que podem me ferrar. Mas aqui normalmente vem muito avião. E como eu estou com dois... Dois arifleques, que é o fogo no céu versão reduzida, no meu match, mais SMG e teleporte, eu posso fazer uns KS bem louco, dependendo da minha energia. Eu vou precisar de muita energia. E, bom, o jogo começou sem som, porque eu tirei sem querer o som da partida. Dá para ouvir a voz da manhã narrando ainda, mas... Ok. A música e o tiroteio, eu resolvi tirar um pouco, porque... Bom, porque eu sou meio idiota e eu tirei porque eu pensei que ia reduzir o som da música no menu, mas não reduziu no menu, reduziu só na partida, então não tinha como ver. Olha, o meu time foi bem rápido para capturar. O meu shield de fusão está agora ativo. Spotted. Spotted. Vamos ter que metralhar aqueles caras ali. Spotted. Tem uma caixa ali que não está fazendo nada. Vou ter que matar ele. Spotted. Ó, tem um aéreo ali. Caraca, que susto, velho. Se eu fosse do time inimigo, você ia me dar um problemão do caramba. Oh, caracole. Bom, vamos lá. Desarmar ele. E aí vira festa. Desarmei, virou festa. E roubaram meu kill. Ah, roubaram nada. Estou alascado aqui, sem pressa. Ótimo, tem um cara healer aqui. Beleza, amigão. Salvou minha vida. Vixe, aquele caixote está vindo para cá. Bom, eu vou. E caramba, não foi para... Ah, bate naquele retardador mental. Droga, eu caí na mira de ser arrombado. Ok. Desarmar ele. Opa. Aê. Agora é só destruir o aeroflake aqui dele. Já era. Se lascou. A prestação. É meu kill. Ah, me mataram. Ok, matei um. É, o cara aqui fez um plasma. Ok. Meu time tá aqui tá mandando bem dessa vez. Não foi que nem da última vez, que foi uma batalha difícil e dura. Mas, beleza. Fechamos um noob ali. O filho da mãe capturou. Você não é um anti-aéreo perfeito, cara. Lamento. Eu ainda sou melhor anti-aéreo do que você. Pra onde ele foi? Eu tô aqui, rapaz. Pra cá. Ô, merda. Eu me lasquei. É, me lasquei. Que droga. O cara conseguiu tirar todas as minhas SMG. Cagão. Sua torre de fusión está sob ataca. Tem um avião invisível aqui. O cara está sob ataca. Os caras ali, ó. Vizinho lá. Já era, matando. O cara está sob ataca. Você capturou o inimigo's middle fusion tower. O inimigo's fusion shield foi deactivado. O cara está sob ataca. 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 Caraca Tá complicado aqui Os caras estão brigando bem Ok, vamos ver aqui Como que a gente vai fazer isso Aqui Vamos ser atacado por esse lado aqui Já era, esse é meu kill Esse é meu kill rapaz Matei Tá bom Por que não? Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Caraca, moleque. Prontinho. E para chegar um daqueles lá com um bagulho que explode e vim para cá só para dinamitar esses caras. Tá, já vou respawnar. Tá, já vou... Caraca, o cara está me focando demais. O time não está ajudando tanto. Eu vou tentar atacar diretamente o reactor para ver se eu chamo a atenção deles. Se é isso. E é por isso que eu acho essa arma daora. Vai fazer um match à base. Faz uma Triforce no meio. Coloca isso daí e já era. Sim. 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 O som deles, ou não? Ah, são as caras... Que bosta Não consegui matar ele Preciso dessa vitória Pra sair do bronze Virar finalmente um prata Colocar a recoil Na plasma de novo Tirarei um pouquinho de overpower Que a plasma tem Mas ok Mas a plasma é overpower Então Tá certo eles Tirarem um pouquinho O que é isso? 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 Tá quase terminando Ganhamos E bom pessoal? O que é isso? 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 Tchau, tchau.